O Lucas, pega lá o carregador que tá atrás, ó É, o Ronaldo é um outro do... O Ronaldo? É Cadê o meu tio? Cadê o meu tio? Cadê o meu tio? Não, só tem pra ela aí, ó Ah Cadê o meu tio? Cadê o meu tio? Cadê o meu tio? Cadê o seu tio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.